Olá pessoal, fazendo esse vídeo para apresentar a Placa-Mãe do anúncio, vocês podem ver que é um modelo, uma gigabyte, certo, com dois modos de memória de 512 cada um, esse aparte está mal em 12x, processador, PS14, 3.0, 4 portas SATA, 1 porto USB Express, 8 canais de som, 4 portas Fireball, 4 USB, rede, vídeo, PS2 e as portas Paraná, certo, então esse é o case do anúncio, então é isso pessoal, até mais, falou!